Pessoal, eu sei que já está até chato a gente falar tanto dessa questão do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, mas, entretanto, todavia, contudo, está difícil de achar até outros conteúdos, porque todos os jornais estão tratando exatamente disso. É o assunto mais comentado. Há quem diga aqui que é uma reviravolta no que pode acontecer no Brasil e que pode ser a chance do Brasil entrar no caminho da normalidade e tentar afastar aí um autoritarismo que, porventura, possa estar envolvendo o nosso Brasil. Mas eu vou tentar te afastar pelo menos um pouquinho disso e eu vou sair da matéria, vou sair do assunto de autoritarismo um pouquinho e vamos falar das ações do governo Lula. É, fica difícil não falar de autoritarismo, mas vamos falar, pelo menos agora, do governo Lula. Os deputados que assinaram o impeachment do Lula temem retaliação. Isso, pessoal, não é normal numa democracia. Não tem como deputados que assinaram um pedido de impeachment, que é um instrumento previsto na Constituição, se sentir intimidado pelo governo. Os deputados federais que assinaram o pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmaram que a relação com o Planalto se deteriorou e temem que, em retaliação, as emendas do Congresso fiquem travadas. O governo tem R$ 20,5 bilhões para serem distribuídos até dia 30 de junho agora e este é o prazo para que as transferências voluntárias sejam feitas pelo Executivo antes da vedação da lei eleitoral. Presta atenção, R$ 20 bilhões que o governo Lula tem para distribuir e ele escolhe para quem ele vai distribuir. Esse ano é ano eleitoral, ano em que os deputados têm que formular sua base ali com os candidatos a prefeitos e vereadores para ter o apoio deles depois, no retorno à sua candidatura em 2026. Esses que o deputado apoiou agora, com recursos de emenda, vão apoiá-lo depois, em 2026. E o governo Lula resolve fazer o quê? Olha, quem assinou impeachment contra mim nem me procura. Não vou mandar dinheiro. Aqui, escancara para você que a preocupação nunca foi usar as emendas no intuito de ajudar o povo. Olha, aquele município está precisando de ajuda, eu vou mandar emenda para lá. Aquele município necessita de socorro, eu vou mandar para lá. Não, aquele deputado precisa de voto, eu vou mandar emenda para ele. Aquele deputado é meu aliado, eu vou mandar emenda para ele. E quem não for, eu vou retalhar. Ou seja, autoritarismo puro. Fica até difícil não falar em autoritarismo. Vamos falar de outra coisa, então? Dengue. Brasil registra recorde histórico de mortes por dengue. Matéria da Jovem Pan. Somente em 2024 já foram registrados 1.116 óbitos por dengue, segundo dados do painel da Arboviroses do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, totalizando em média 11 mortes por dia, desde janeiro deste ano. Até o momento, 2.963.994 casos foram confirmados nos primeiros meses deste ano. Estima-se que o país atinja 4,2 milhões de casos de dengue em 2024. Por conta do aumento dos casos de mortes, 11 estados decretaram uma emergência por causa da dengue. E aí, meu amigo, sabe qual é a preocupação do Lula? Não deixar isso vazar na imprensa. Não deixar a imprensa fazer uma alarde em cima disso. A preocupação deveria ser resolver o problema, né? Mas não é. É não deixar que a imprensa use isso como uma moeda contra o Lula, igual fizeram usando a Covid contra o Bolsonaro. Então, a preocupação não é em salvar os brasileiros, a preocupação não é preocupar com o cidadão. A preocupação é com a popularidade do governo. A última matéria que eu quero tratar antes de entrar no caso do Elon Musk é essa aqui. O caso do Coronel Naime, que eu venho alertando há muito tempo que isso aqui vai ser declarado ainda como um erro judicial gigantesco. Isso aqui é uma arbitrariedade, uma injustiça sem tamanho, o caso do Coronel Naime. Agora, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a liberdade do Coronel Naime. O Coronel Naime, que foi acusado por omissão no 8 de janeiro, ele está preso desde as vésperas lá de 8 de janeiro. Pouco tempo depois ele foi preso. Ou seja, mais de um ano preso para a investigação do 8 de janeiro sobre a acusação de que ele foi um dos responsáveis por omissão. Engraçado que o G. Dias, ninguém nem fala dele mais. O G. Dias estava lá dentro, teve filmagem, esse não foi preso. O Coronel Naime estava de férias. O Coronel Naime não participava dos grupos que estavam discutindo ali a atuação para a defesa da Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. O Coronel Naime saiu das férias, entrou em confronto direto, apanhou, foi hospitalizado, filmagens mostraram que ele estava atuando. Ele foi preso, continua preso. O Coronel Naime demonstrou que, depois que ele foi convocado, ele fez parte ali do serviço ativo para tentar conter os manifestantes e até os vândalos que estavam lá dentro. Tem que chamar de manifestantes, não, vândalos. Tem muita gente que vandalizou a Praça dos Três Poderes. Depois, agora, na semana passada, a imprensa vazou que o Coronel Naime foi um que se indignou e se levantou contra o fato do Exército Brasileiro, do governo Lula, ter manifestado no sentido de não retirar as manifestações de frente aos quartéis. O Coronel Naime fez um ofício, um documento público, um documento oficial, um ofício mandando para a chefia dele, falando, olha, é um erro o Exército não retirar os acampamentos da porta do Exército. Isso causa risco à sociedade, isso causa risco de violência. Deveria ser disseminado os acampamentos da porta do Exército. Isso, dez dias antes do 8 de janeiro. E o cara permanece preso. E agora a PGR falou que não mudou nada na situação dele, no caso dele, ele tem que permanecer preso e que não há nenhuma ilegalidade. Os advogados estão argumentando que não conseguem ter acesso aos processos dele. A defesa não consegue acessar o processo para justificar uma defesa bem feita. E a PGR agora continua pedindo a manutenção da prisão do Coronel Naime. Isso aí está grave, eu estou alertando isso há muito tempo para vocês. Bom, vamos entrar agora no caso do Elon Musk, do Elon Musk, né? Pois é, o negócio está complicado, está feio. A Tatiane Costa fez a publicação aqui da última fala do Elon Musk. E isso aqui foi pesado. Como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil, ele tem o Lula numa coleira. Ou seja, foi exatamente o que o Elon Musk escreveu. Que hoje o Alexandre de Moraes foi o responsável por permitir que Lula concorresse. E também ele colocou o dedo na balança, ou seja, atuou em prol do Lula. Isso não é novidade para ninguém. E que hoje o Lula está numa coleirinha dependendo totalmente do Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes é quem manda no Brasil. Isso foram as falas do Elon Musk, que não foram muito bem recebidas. E aí o Lula prometeu retaliação ao Elon Musk falando que os contratos que o Elon Musk tem com o Brasil, onde ele fornece internet para escolas lá no norte, onde o Brasil nunca conseguiu levar. Escolas, hospitais, em terras indígenas, no norte, em terras quilombolas, o Elon Musk conseguiu levar a internet lá através de um contrato firmado com o Bolsonaro. O Lula, através da SECOM, anunciou agora que vai retirar toda essa internet. Vai rever todos os contratos. Como retaliação à atuação do Elon Musk, aqui no caso do Alexandre de Moraes. O Elon Musk dobrou a aposta. Falou o seguinte, a Starlink, empresa do Elon Musk, vai fornecer internet gratuita para as escolas no Brasil se o governo não honrar o seu contrato. Ou seja, ele falou, olha, isso aqui é pelo povo, não é pelo dinheiro. Então, se vocês não honrarem seus contratos, a internet vai permanecer lá, à disposição, de graça, porque é pelo povo, é para o povo. Entendeu? Então, o Elon Musk escancarou aqui uma hipocrisia sem tamanho por parte do governo, que não está preocupado com o povo do norte, que vai ter ou não vai ter internet. Não existe outra situação. Chamou muita atenção, há poucos dias atrás, uma entrevista de um repórter durante a Rede Globo, que foi perguntado, mas como é que você está conseguindo gravar ao vivo aí, no meio da floresta amazônica, no meio de um barco? O cara falou, olha, é por causa do contrato que o Bolsonaro fez com o Elon Musk, e a internet é ótima, então tem que dar parabéns para o Bolsonaro. E deixou a Globo super sem graça, o repórter foi até retirado do ar rapidinho. Ou seja, levou a internet para onde o poder público não tem competência para levar. E agora, o poder público quer tirar e o cara bateu em cima e falou, não, eu dou de graça. Dou de graça. Você tem noção do tamanho, sabe, do jogo que o Elon Musk comprou a briga aqui, o tamanho da briga que o Elon Musk comprou? Isso aí está sendo repercussão em todos os jornais. Olha só essa matéria da revista Oeste. A Fox News Fox News repercutiu a ofensiva de Alexandre de Moraes contra Elon Musk. A TV australiana chamou Alexandre de Moraes de ditador, descaradamente. Falou, olha, Alexandre de Moraes está com a ditadura no Brasil, o autoritarismo. Então, assim, a repercussão mundial disso aqui está muito negativa para o Brasil, e o Brasil começa a se enquadrar agora num desses países autoritários, numa não democracia como a própria Venezuela, Irã, China, Rússia, que são países que atingiram o Twitter e tiraram o Twitter, e o mundo todo sabe que são ditaduras. Então, o Brasil está se nivelando a esse lado. Aí a gente tem que olhar os dois lados, os lados da crítica e os lados dos elogios. Lados da crítica. O Marco Sintra, ele fez uma crítica aqui bem interessante. Ele escreveu o seguinte, O Elon Musk expôs ao mundo o que ele critica no Brasil, e nisso ele fez bem ao país. É direito dele. Ou seja, ele criticou e mostrou que o Brasil está indo para um lado do autoritarismo. Mas ele faz críticas ao Elon Musk. Ele fala o seguinte, mas desrespeitar uma ordem judicial não tem justificativa, mesmo que ele berre a altos brados a sua discordância. Criticar não é crime, mesmo que aqui no Brasil alguns achem que é. Desafiar a justiça é crime. Ele vai ter que retroceder dessa basófia. Ou seja, aqui ele fala que o Elon Musk erra ao peitar o Alexandre de Moraes e desrespeitar as decisões judiciais aqui do Brasil. E nisso, assim, faz sentido, né? Desrespeitar a decisão judicial. Agora, a própria Constituição diz que se há uma ordem manifestamente ilegal, aí você está dentro de uma das escusas que a própria lei te dá, tá? Então, nesse caso, se a ordem for manifestamente ilegal e você descumpri-la, você não está cometendo crime. É um dos princípios básicos aí do direito. E aí veio o Estadão também. O Estadão se manifestou. Adivinha do lado de quem? Pois é, errou. Dessa vez, foi do lado do Elon Musk e contra o Alexandre de Moraes. Opinião do Estadão. Ao mandar investigar o Elon Musk, após ser sido alvo de suas críticas, ministro Alexandre de Moraes reforça o caráter arbitrário de inquérito sobre as fake news e milícias digitais. A rainha de copas do STF ameaça descumprir ordem judicial. Convenhamos, não é crime, razão pela qual não se justifica a abertura de um inquérito nem no Brasil nem em nenhum outro país civilizado. É preciso muito esforço interpretativo para compreender onde estaria afinal a dolosa instrumentalização criminosa do X, ou Twitter, né? Como sustenta Moraes em seu despacho ordenado a abertura do inquérito contra Musk. Pois é, nem a Folha de São Paulo, nenhum Estadão, perdão, comprou essa aqui de que esse inquérito seria justo. E aí, tem a cereja do bolo. Tem um trecho de uma fala do Nicolas Ferreira num diálogo com o Elon Musk que aí bota bomba no negócio, tá? Ó, o Nicolas escreveu aqui em inglês o seguinte, o Elon, o Elon, né, disse que Alexandre está com o Lula na coleira e que colocou o dedo na balança para elegê-lo. Como membro do Congresso Brasileiro e representando milhões de pessoas, peço que nos dê mais informações. isso será crucial para o futuro do nosso país, Elon Musk. E citou o Elon Musk. E teve resposta. O Elon Musk escreveu o seguinte, precisamos levar os nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade. Então, faremos um dump completo de dados. Ou seja, vai expor, vai escancar tudo que ele tem de informação sobre o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e para isso, para isso, ele precisa só colocar os funcionários do Twitter em segurança, porque ele teme que pode haver aí uma ordem de prisão, ação contra a empresa e onde os funcionários do Twitter que estão aqui no Brasil possam ser presos aqui no Brasil. E ele falou que depois disso ele vai fazer um dump de todas as informações, vai expor tudo que o Alexandre de Moraes já pediu pelo Twitter até agora. Tudo que já foi conversado, tudo que já foi discutido ali com o Alexandre de Moraes. E aí, você já imaginou se dados sigilosos do que o Alexandre de Moraes já conversou, já discutiu, começarem a ser vazados? Que tamanho de escândalo que seria? Sabe? O tamanho da briga que isso se tornaria? E aí, por incrível que pareça, até a galera da esquerda está começando a entrar no jogo aqui para criticar o Alexandre de Moraes porque, assim, tem duas alas da esquerda. Tem uma que está falando que tem um autoritarismo por parte do Alexandre de Moraes. Tem outra que está defendendo o Moraes. A ala da base do governo, os petistas, psolistas, esses estão do lado do Alexandre de Moraes. Uma ala de esquerda que não é aquela da base do governo, que é o PDT do Ciro Gomes, que é o PCO, Partido da Causa Operária, que é comunista também, esses começaram a partir para cima do Alexandre de Moraes. Olha só, essa matéria que foi publicada pelo PCO, Partido da Causa Operária, que é um partido comunista. O PCO defende os golpistas bolsonaristas, depois que fez críticas ao Alexandre de Moraes, e aí ele escreveu, o Alexandre de Moraes é o ministro indicado por Michel Temer. E aí, ele faz a referência porque eles dizem que o Michel Temer é golpista e que o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer, logo, o Alexandre de Moraes é golpista e que é uma tese que o próprio PCO levanta há muito tempo de que foi um golpe contra Dilma Rousseff, que o Alexandre de Moraes fazia parte desse golpe e ele fala, ó, agora vocês esqueceram de tudo isso? Vocês não têm vergonha na cara, petistas? Vocês deviam ter vergonha na cara. É o PCO falando isso. E aí, o que mais me chamou atenção foram os comentários. Olha só o que o PCO escreveu, luta contra o golpismo feito pelo STF, talvez o argumento mais ridículo da história da esquerda, o próprio PCO que é de esquerda falando. E aí, o pessoal veio comentar, né, ó, eu votei no Bolsonaro, mas uma coisa que eu acredito é que o PCO é o partido mais coerente desse país. O Michel escreveu aqui, ó, eu sempre digo, iludido o esquerdista que acredita que o Xandão está do lado da esquerda, ele está do lado dele mesmo. Muita calma, PCO, assim você me faz me filiar ao partido. Parabéns ao PCO, lutando no campo nivelado e sob propostas ideais. Parabéns. A parte da esquerda que não entende isso é porque só sabe xingar. A parte da esquerda que entende isso finge que não entende por puro orgulho. Não se atentam que podem ser atingidos mais adiante. Ou seja, até a esquerda teve um racha aqui, nesse caso, do Alexandre de Moraes. E até a turma que era anti-Bolsonaro, como por exemplo o André Marinho, que tem questões pessoais com o Bolsonaro. Não citou aqui que já está com saudade do Bolsonaro, mas entendeu aqui que o jogo é pesado. Ele escreveu o seguinte, não é uma guerrinha boba, é sobre o país que a gente quer. Você preza pela sua liberdade? Você preza pela sua privacidade? Você quer garantir um mínimo de proteção diante de um Estado cada vez mais agressivo e arbitrário? Sentiu-se ofendido por algum tweet? Acione a justiça comum e reivindique o seu direito à indenização já codificado em lei. Não precisa ser de direita. Você apoia Elon Musk pelos seus direitos básicos. É simples assim. E aí, aqui escancar uma coisa. Aquela turma que falava que nós tínhamos risco da democracia, que nós tínhamos o risco do autoritarismo durante a gestão do Bolsonaro, está enfiando o rabinho entre as pernas e viu o tamanho da cagada que fez a turma do MBL, a turma que é dos isentões, já entenderam. É, literalmente, o risco com o Lula é muito maior do que o risco com o Bolsonaro. Isso é indiscutível. E você? O que você tem a comentar sobre tudo isso? Deixa no comentário aqui. É muito importante para a gente, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. Se ficou até o final, coloca no comentário. que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para a sua família, nessa hora do almoço. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. E aí, com certeza, vai ter mais alguma coisa sobre essa treta aí do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. Está inevitável falar disso, mas bora estar acompanhando essa novela trágica da vida brasileira aí. Tá certo? Abraço, pessoal. Até o próximo editorial. E aí, Tchau. Tchau. Tchau.